Olá, galerinha do Jardim 2! E aí, tudo bem com vocês, meus amores? Vamos a mais uma aula! Hoje é quinta-feira, 29 de outubro, aula de matemática! E o número que estamos aprendendo esta semana é o número 20! Número 20! O número 20, ele é formado pelo numeral 2 e o numeral 0! E a forma que escrevemos este número, turminha, como que é? São dois números que vocês já conhecem! O numeral 2, que começa aqui em cima, faz a curvinha, né? Lembra uma pista de corrida, desce, 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 passa por baixo, faz um lacinho e puxou! Assim, escrevemos o numeral 2! E o número 0, que começa aqui em cima, desce, 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 sobe, sobe, sobe e chegou! Número 20! É assim que escrevemos! Então, turminha, não se esqueçam, todo número tem o seu desenho! E todo número tem o seu nome! Olha aqui o nome do nosso número! O número que estamos aprendendo! Número 20! Aqui na página 6 da nossa postila, vocês vão copiar o numeral 20 nos balões! E aqui embaixo, vocês vão desenhar a quantidade do numeral 20! Vamos ver a quantidade do numeral 20, turminha! Conte com a Tia Eliane! Uma nuvem, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, Quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte! Vinte nuvens! Aí está a quantidade do nosso número da semana! E na nossa apostila, na página 5, vocês vão colorir o número 20! Olha que beleza! Siga o desenho do número 20, viu, meus amores? Que embaixo, vocês vão escrever os numerais de dez até chegar no vinte! Vamos recordar? Já está iniciado! Fala em quantia Eliane, meus amores! Dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove e vinte! Que é o número que vocês acabaram de aprender! E para não ficar nenhuma dúvida, turminha linda, vamos ver agora a sequência numérica dos numerais de zero até chegar no numeral vinte! Vamos lá! Contem com a Tia Eliane, turminha! Zero! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! nove. E agora vamos recordar os números da casa da dezena. Vamos lá turminha, contem com a Tchereyane. Dez. Uma dezena. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Vinte. Vinte, o nosso número da semana. E acabou a nossa aula de hoje, meus amores. Mas amanhã, sexta-feira, se Deus quiser, a Tchereyane estará aqui juntinha com vocês mais uma vez. Turminha linda. Até mais. Cuidem-se. Fiquem todos com Deus. Beijão no coração. Bye, bye e até breve.